As festas juninas sempre foram tradicionais em Itaituba e começaram a acontecer na cidade desde a década de 60. As primeiras apresentações eram feitas na avenida Getúlio Vargas, bem em frente à igreja Matriz de Santana. Naquele tempo, uma tradição se estabelecia. As primeiras quadrilhas começaram a se formar em rodas de amigos, que se reuniam de costume na frente da Casa de Pessoas Ilustres do município. As poucas famílias de Itaituba eram responsáveis por fazerem a alegria dos simpatizantes da Festa Caipira. Nestas festas, encontrava-se um pouco de tudo. As comidas eram caprichadas e as fogueiras eram as principais atrações da festa. Ao longo do tempo, a tradição ganhou espaço e as brincadeiras juninas tornaram-se festivais. Existem relatos que contam que o primeiro festival aconteceu no ano de 1985, na Escola Fernando Guilhom. A partir daí, grandes espetáculos de dança começaram a fazer parte dos costumes dos itaitubenses. Mas em se tratando de costume, o destaque vai para a equipe que mais realizou festivais juninos na cidade. A equipe da Rádio Itaituba, por iniciativa do saudoso Rosa Paranatinga. Ao todo, foram seis anos de festival promovido pela Rádio Itaituba. Era um dos eventos mais esperados do ano. Nele, quadrilhas e danças se apresentavam, dando um show de criatividade. Nos festivais da Rádio Itaituba, quadrilhas como a Quintal do Vizinho conquistaram o título de hexacampeã. Ganharam destaque também as quadrilhas Estrelas do Sertão, Gaviões da Roça, Caipiras do Sertão, Baila Brasil e Asa Branca. Nas danças, os grupos folclóricos Cultura Amazônica e Cheiro do Pará também eram as grandes sensações dos eventos promovidos pela Rádio Itaituba. O público vibrava com as apresentações. Os grupos retratavam a história e o crescimento do município, com as evoluções preparadas e coreografadas pelos filhos da terra. Pessoas que davam o melhor de si para mostrarem ao público o que a nossa gente tinha de melhor. A cultura nem passava pela cabeça dos idealizadores que o evento perderia sua força. E nunca chegaram a pensar que a cultura no nosso município ficaria adormecida por tantos anos. A cultura não é o que a gente tem de melhor. O que a gente tem de melhor. Obrigado.